Olá, uma ótima tarde para você. O Aparecida Interessa ao Brasil está começando. Eu começo a semana agradecendo a você que é da família dos devotos e te lembrando sempre que você, que é você que nos ajuda a levar a mensagem de Aparecida para todo o Brasil. É você também que generosamente contribui com as obras de evangelização do Santuário Nacional. Então, muito obrigada por sua generosidade, por sua fidelidade e você que ainda não faz parte, ligue no telefone da Casa da Mãe e se inscreva, tá bom? E como está esse mês de Maria aí na sua paróquia? Tem alguma ação acontecendo aí na sua diocese, na sua comunidade? Pode mandar para cá, o nosso e-mail já está aí na tela, que a gente te ajuda também a divulgar as ações, tá bom? Agora vamos saber como foi o final de semana aqui na Casa da Mãe Aparecida, que no domingo teve a presença da Pastoral da AIDS do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver como foi esse momento na matéria da Camila Lute. A celebração do meio-dia foi presidida por Dom José Francisco Rezende Dias, arcebispo metropolitano de Niterói e bispo referencial da Pastoral da AIDS Regional Leste 1 da CNBB. Além de Dom José, também vieram em Romaria o Santuário Nacional voluntários da Pastoral da AIDS de Niterói, no Rio de Janeiro. E viemos a este Santuário Nacional como peregrinos para homenagear nossa querida Mãe Aparecida e pedir a sua proteção. E hoje queremos fazer memória, rezando pelos mortos de AIDS, por seus familiares, por todos aqueles que se dedicaram e que dedicam suas vidas para ajudar aqueles que vivem com HIV. A Pastoral da AIDS integra a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e está presente em 17 regionais e 75 arquidioceses. Essa visita na Casa da Mãe Aparecida quer ser esse momento de louvor e gratidão a Deus pelos que trabalham nessa pastoral, por todos aqueles que se empenham nesse serviço. O trabalho é bastante reservado para preservar portadores do vírus da AIDS, do preconceito e discriminação. O trabalho da pastoral vai em vista de políticas públicas para que as pessoas também tenham seus direitos, reconhecidos, possam receber o medicamento, possam também cuidar da sua saúde e possam também viver uma vida com dignidade. A pastoral da AIDS é serviço de amor à vida. Nela participam voluntários que dão um tempo e muito respeito. Esse ainda continua sendo o principal entrave e a principal frente de trabalho também da pastoral, porque no acolhimento, no acompanhamento, nas formações, em toda a nossa atuação, o preconceito atravessa de alguma forma, inclusive, às vezes, dentro do nosso serviço mesmo, dentro do espaço da igreja. E depois de dois anos de pandemia, o Encontro Nacional dos Presbíteros voltou a acontecer aqui na Casa da Mãe. Em sua 18ª edição, o encontro reuniu presbíteros de várias regiões do Brasil. E o Guilherme Machado traz para a gente agora os detalhes. Olha só. Vós sois todos irmãos. Foi com esse lema que a Igreja no Brasil recebeu padres de todas as regiões para o Encontro Nacional de Presbíteros, um evento que, desde os primeiros dias, tem marcado os religiosos participantes. Esse momento aqui, ele mostra um pouquinho do rosto da igreja no Brasil, o perfil do padre que atua como missionário, como ajudante de Cristo na Igreja do Brasil. É um momento muito importante para a gente sentir mais próximo, dialogar mais, ouvir mais um ou outro, conhecer mais a realidade de cada um, porque o Brasil é imenso, tem várias regiões. Mas isso é uma grandeza desses encontros, porque a gente torna-se mais próximo, a gente se aproxima mais. Não sei se vou exagerar, mas nem precisava falar muito. Só o fato de estarmos juntos aqui, na Casa da Mãe Aparecida, que é altamente paradigmática, altamente referencial para todos nós no Brasil, só isso já mexe com o coração da gente. Imagina, então, mais ainda podemos estar juntos. É o que mais se ouve ao longo dessa semana. Que bom que nós estamos juntos. E é a partir deste verdadeiro reencontro que os bispos do Brasil esperam que as paróquias e comunidades espalhadas pelo país possam viver mais intensamente a unidade e a sinodalidade propostas pelo Santo Padre, Papa Francisco, para todos nós. A igreja é comunhão. Talvez o problema que nós poderíamos detectar nessa expressão está na comunhão e missão. O problema está no E. A igreja, sendo essencialmente comunhão, ela não pode não ser missionária. Ninguém evangeliza sozinho. Eu tenho procurado mostrar que problemas nós sempre teremos. Já as comunidades primitivas, elas enfrentavam problemas. Mas os contextos é que mudam. Procurar mostrar o que precisa ser feito para que o positivo desse momento apareça, floresça com mais vigor do que está acontecendo. E o colégio fundado por Madre Cabrini, na cidade de São Paulo, vai completar 120 anos. A comemoração do jubileu é motivo de alegria, não só para as irmãs, mas também para as famílias. Quem disse que criança e escola em final de semana não combina? Ainda não viu o quanto essa turminha aí se divertiu ao passar o sábado dentro do colégio Boniconcile, na região central de São Paulo. Essa animação toda era para o Dia da Família, parte do projeto pedagógico deles para lembrar o verdadeiro sentido da educação e também da igreja. Depois de dois anos de pandemia, nós estamos muito felizes e emocionados de curtir com as famílias nesse ambiente da escola. É uma parceria muito importante nós, enquanto escola, termos este dom das famílias presentes nesse espaço. Hum, mas nesse ano a festa ganhou um sabor ainda mais especial. É que as irmãs cabrinianas, que tocam toda essa obra educadora, celebram 120 anos do colégio e também da presença da congregação no Brasil. Para nós é um momento de muita importância, porque ter essa missão aqui, digamos, é onde surgiu e desenvolveu para todo o Brasil, para toda parte do Brasil. E também outro fundamento que nós temos é ter essa missão com o nome de Maria, temos Maria como padroeira da missão e protetora, que as irmãs, quando aqui chegaram, vieram da Argentina, né, e fundaram o colégio e diziam que Nossa Senhora seria a padroeira, Nossa Senhora do Bom Conselho. O colégio tinha o nome do coração de Jesus. O coração de Jesus é a nossa fonte. Trabalho esse que veio para cá como um pedido da santa fundadora desta congregação, Santa Francisca Xavier Cabrini, a Madre Cabrini. E ela segue presente na rotina escolar, não só nas imagens e referências, mas também na essência do que é ensinado por aqui. A Madre Cabrini, desde criança, os brinquedos dela, ela ia para a casa do tio e fazia os barquinhos de papel e colocava dentro de um rio e pegava as violetinhas e colocava dentro dos barquinhos e dizia que eram as missionárias que estavam indo pelo mundo para compartilhar o amor do coração de Jesus. Madre Cabrini acreditava que educação se faz com gente, com família. É por isso que nesse momento tão especial, os pais e as mães não ficam apenas na plateia prestigiando o que seus filhos estão fazendo aqui no colégio, mas também vão ao centro do palco e são protagonistas desse momento, algumas vezes, literalmente. É uma emoção muito grande. Até na última música que eu interpretei, acabei me emocionando. Essa energia das crianças, elas acho que renovam todo o sentido. E estando aqui na escola da minha filha, cantando, acho que enche de significado tudo na nossa vida, tudo que a gente também viveu nesses anos passados. Então, é um sentido totalmente novo. É um sentido novo e cheio de emoção. E cantar na escola, com o início dessas comemorações, então, a emoção é ainda maior. Essa resposta é de uma construção, de uma vivência que a gente faz sempre, de buscar esses dons das famílias que a gente atende e também buscar que eles participem desse momento da escola efetivamente. William também veio trazer um pouco do que seu trabalho prega. Você pode achar que não, mas tem tudo a ver com a escola. É uma grande oportunidade participar desse momento, estar junto com as famílias. E a escola, o que a gente vê é esse espírito familiar mesmo, essa união do bem, querer ajudar o próximo, querer ajudar as famílias ao redor. O que mais gosta da escola, conta para o tio. O recreio. Talento, disciplina, respeito. Valores que, cada um do seu jeito, se cruzam para agradecer e celebrar a missão cabriniana na capital paulista e no Brasil. Num país como o nosso, onde a educação ainda é tão precarizada, onde as crianças têm acesso à educação, mas uma educação de não qualidade, o trabalho delas com educação de qualidade, a partir da referência da Madre Cabrini, com certeza é uma contribuição muito importante. A gente vê que é um amor que ultrapassa os muros da escola, mas que atinge essas famílias o desejo de colaborar com o plano do reino, que é bem maior e com o mundo melhor. E que a gente acredita que aí está a essência. A essência que cresce e que desenvolve no seio de a família. E a educação é isso, né, gente? É comunidade, é igreja, é família, é todo mundo junto. A semana está só começando, o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí